Cenáculo Rainha da Paz Se inscreva em nosso canal do Youtube, ative o sininho e não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Deus te abençoe. Olá meus irmãos, a paz de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Queria mostrar para vocês este milagre, esta bênção que Deus realizou através dessa imagem de Nossa Senhora. No dia 28 de julho agora, essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, à frente dessa carreta, ficou intacta após ela pegar fogo. A carreta era carregada de algodão e foi no Mato Grosso do Sul. E como vocês podem observar, a imagem de Nossa Senhora Aparecida ficou intacta. Graças a Deus, o motorista conseguiu se salvar, retirando a parte da frente do caminhão. Eu vejo isso, meus irmãos, como um sinal de Nossa Mãe nos dizendo que ela está no meio de nós, intercedendo por nós. Que ela está cuidando dos filhos dela e que ela está mostrando que ela está aparecendo para nós. Eu vou deixar aqui o vídeo para que vocês possam ver, então, na íntegra, o ocorrido do fogo da carreta de algodão. Para que vocês possam estar vendo aí. Próxima da carreta. Próxima da carreta. Próxima da carreta. Próxima da carreta. Aí, ó, pegou fogo em tudo. Mas a imagem de Nossa Senhora, a intacta. Está motorista, hein? Viram, meus irmãos, que belíssima imagem de Nossa Senhora que ficou intacta na carreta do caminhão? Existem certas coisas que a gente não consegue entender, não consegue explicar, né? E essa é uma delas. Mas eu vejo a ação de Deus, a intercessão de Nossa Senhora no meio de nós. Por isso eu digo para vocês, é muito importante a gente pedir a intercessão de Nossa Senhora. Uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, tenham imagens de Nossa Senhora em casa. Tenham imagens de Nossa Senhora no seu carro. Aonde você for, carregue a imagem de Nossa Senhora abençoada. Para que ela possa estar abençoando o lar de vocês. Abençoando o carro de vocês. Abençoando a vida de vocês e de suas famílias. Amém? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Que Nossa Senhora, Aparecida, rogue por nós. Amém. Meu irmão e minha irmã, se inscreva aqui no canal do Youtube Cenáculo Rainha da Paz. Deixe o seu like, aperte o sino de notificação, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E não deixe de ver também os outros vídeos aqui do canal. Deixe nos comentários o seu pedido de oração e compartilhe. Deus te abençoe.